Eles vieram para a Amazônia no período da Segunda Guerra Mundial. Os soldados da borracha, seringueiros recrutados pelo governo em 1943, migraram para o norte a fim de suprir a grande demanda de borracha dos países aliados no período. Atualmente, os ex-seringueiros recebem apenas pensão vitalícia mensal, no valor de dois salários mínimos. Em 2010, na Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou um projeto que concede o 13º a este grupo, mas na prática o valor nunca foi depositado. Jorge Telles, vice-presidente da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, levou o assunto para o Senado Federal. Nunca recebeu, ele recebe a pensão vitalícia de dois salários, mas não tem o 13º. A única categoria do Brasil que não tem, já está em andamento e nós reforçamos agora com o senador Confúcio Moura, entregamos um documento na mão dele, para que ele interceda também, ajudar, a nossa bancada ajudar, para que eles possam receber de fato e de direito o 13º. Quando aprovada a proposta, previa uma despesa continuada para o governo e, ao mesmo tempo, previa a fonte de ressarcimento desse gasto. A proposta teve seu impacto orçamentário estimado pelo Ministério da Previdência Social em 10 milhões de reais. Em 2010, a Câmara tentou inserir o projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias novamente, porém, acabou sendo vetado pelo Poder Executivo. Segundo Jorge, o pagamento aos soldados da borracha não prejudicaria os cofres públicos. Não chega nem a 3 milhões aos cofres da União. E eu tenho certeza que tanto o deputado Lebrão como o senador Confúcio Moura vai fazer essa circulação juntamente com o Poder Executivo lá em Brasília. Eles merecem, porque vieram 60 mil homens do Nordeste aqui para o Norte para extrair a borracha e hoje recebe dois salários. Nem tem 13º. Então vamos aguardar o procedimento dos dois parlamentares junto a essa ação, junto ao ministro da Previdência, que já está inteirado do assunto. E o próprio ministro ficou de entrar em contato com o presidente. Já tem mais ou menos uns 30 dias. Segundo dados da Previdência Social, atualmente há 1.800 soldados da borracha e também viúvas vivos dentro da região norte, que inclui Rondônia, Acre, Amazonas e também o Pará. Estes nunca receberam o 13º salário. É um direito de todo cidadão brasileiro. Só eles que não recebem isso. Então vamos aguardar os procedimentos dos dois parlamentares juntamente ao Executivo e também ao ministro da Previdência, Carlos Lupe.